Citroën e Normandia te esperando nesse final de semana. Seminovo, você vai escolher nesse pátio que tá repleto de ofertas, né Luiz? É isso, Yuri. 250 carros nesse toque. E aceita o seu carro usado na troca por um seminovo, não aceita? Com certeza, aceito sim. Quer ver um carro que você vai gostar bastante? Você tá procurando um carro automático? Tá aqui do lado já, ó. Olha que oferta. Neon 97LE 2.016 válvulas automático. De 23 mil, nesse final de semana eu vou fazer 20 mil e 500 reais. Boa, Luiz. Se você quiser, por exemplo, tipo Vectra, Ômega, você tem, né? Tem o Vectra CD, tem o Vectra GLS, tem o Ômega, tem o Renault 19. Tem uma variedade imensa de automóveis. Próximo carro. Próximo carro é um Logos. Esse é um carrinho mais barato. Um Logos GL 1.8, 93. Peço 8,300 aqui na loja. Nesse final de semana, vou fazer 7 mil e 500 reais. Quem chegar, leva. Quem chegar, leva com certeza. Perfeito. Você vai encontrar várias marcas aqui no pátio da Citroën, Normandia. Passat, Passat Alemão, tem tudo, tá? Esse modelo? Esse aqui é uma Suprema GLS 9.4 completa. 14 mil a pedida. Nesse final de semana, vou fazer 13 mil e 200 reais. 13 mil e 200 reais. Venha conferir pessoalmente. Traga seu carro, passa por uma avaliação? Passa por uma avaliação honesta. Ok. E aí, você pode deixar seu carro como parte da entrada. Você tem vários modelos. Vamos falar desse aqui, Edu. Esse Corolla aqui. Vira aqui. Esse modelo Corolla. Esse aqui é um Corolla LE95. Esse branquinho. 9,5? É, 9,5 esse carro. Que bonito que ele tá. O carro tá 16,5. Nesse final de semana, vou fazer 15,5. Vou tirar mil reais nesse carro. Venha, Medipeto. Você vai gostar desse carro. Tá muito bom. Agora, se você tá querendo um carro maior, pode escolher a cor. A Blazer tem várias cores. Tem várias cores. Essa daqui é uma Standard 9,5 com ar-condicionado. 24 mil. Vou fazer nesse final de semana, 22,200. Tem aquela outra Blazer. Ali o que? A Explorer? Aquela é uma DLX. Aquela é uma DLX. Tem uma Explorer lá do lado. Tem Ranger. Tem uma Variante VR6 lá no canto. Tem uma variedade imensa. Seminovos você encontra nesse pátio. Agora, zero quilômetro. Com quem que a gente fala em zero quilômetro? Zero quilômetro você vai falar com o Prado. Então segura aí que nós vamos conversar lá com o Prado. E aquela história. Você quer comprar um Citroën em zero quilômetro? Você vai chegar em Normandie. O carro usado entra na troca, certo, Prado? Claro. E aí você compra os seus... Super avaliação. Boa. Agora, vamos falar um carro espaçoso com super desempenho. Que é bonito toda a vida. E tem uma promoção que quem gosta do carro tem que aproveitar agora, né? É aproveitar até o meio de setembro. Nós temos a Kisara Breck 1.8 GLX com 16 válvulas por R$ 33,980 à vista. Que é o preço à vista. Mas tem um plano que é imperdível. É um plano com 50% de entrada. E o saldo restante? Do restante em 12 vezes sem juros. 12 vezes de quanto? De R$ 1,416. Ó, você vai pagar isso por mês, traz o seu carro como parte da entrada, correto? E compra um Citroën zero quilômetro. Esse é um exemplo na Breck. Agora, tem outros modelos. Você vai encontrar já versões 2001. Agora, na promoção, eles têm vários carros ainda de 2002 mil que o preço é inacreditável. Vamos dar mais um exemplo, Fernando? Vamos ver um Citroën Kisara GLX 3 portas de R$ 29,980. E aí, a pessoa como é que pode fazer? Também com a mesma condição de pagamento. Nós temos R$ 14,990 de entrada. Que é 50%. 50% e 12 vezes sem juros. Com a prestação de R$ 1,249. E se você quiser, ainda tem um plano que é bem legal, que você faz em 24 vezes, né? Também, com 50% de entrada e 24 vezes, com a prestação menor, com a taxa de juros de 0,99. Tudo isso você encontra aqui na Citroën Normandie, de segunda a sexta, das 8 até às 20, sábado até às 20 horas também. E no domingo vai estar aberto até às 18. Avenida Regente Feijó, 1234. E o telefone aqui? 61205000. Venha buscar o seu Citroën.